O programa Pauta Extra esteve em Maragogi para uma entrevista exclusiva com o prefeito Sérgio Lira. Em pauta assuntos como o futuro aeroporto regional da cidade, que vai atender toda a região, e a alta temporada em breve. Prefeito, recentemente em uma pesquisa de opinião pública, a sua gestão foi considerada uma das mais positivas de Alagoas. A que o senhor deve esse alto índice de aprovação? A primeira coisa que nos preocupou quando assumimos a prefeitura foi montar uma equipe. E é evidente que a gente montou uma equipe com muito profissionalismo. Só assim funciona, só assim a gente tem um retorno. Claro que o pilar de formação do nosso PIB é o turismo. Então, nós montamos uma boa secretaria de excelente relacionamento com o trade, pessoas certas no lugar de certos. E, em segundo lugar, a grande compreensão da nossa comunidade, que nós estamos atravessando uma crise sem precedentes, tanto econômica como financeira, como institucional, como moral, como política. E eles foram muito compreensivos no sentido de dar um tempo, um espaço de esperar um pouco para que as coisas fossem acontecendo. É claro que a gente se sentiu muito feliz com o resultado dessa pesquisa. De fato, nós temos tido esse sucesso, devido a esses dois fatores e também ao terceiro fator, que é muito trabalho. Nós temos trabalhado bastante em todos os sentidos. Veja a saúde, veja a educação, veja as outras áreas sociais. Naturalmente, o turismo, veja a agricultura, veja o meio ambiente, que hoje é destaque no cenário alagoano. De modo que nós recuperamos o que havia sido completamente relegado a um segundo plano, o esquecido, na história recente de Maragogi. E estamos fazendo o que nós sabemos fazer, essa é a terceira vez, o senhor é incidente, tentando ver se com o nosso esforço supera o viés político. Muita administração é o que a gente tem feito aqui em Maragogi. Prefeito, turismo, óbvio que é uma porta importantíssima, alavanca o crescimento econômico de qualquer cidade. Maragogi é o segundo maior polo turístico, hoteleiro de Alagoas, perdendo somente para a capital. O senhor acredita que existe ainda um potencial de crescimento para essa região e, sobretudo, para Maragogi? Sim, mas não só para a região, não só para a localidade de Maragogi, não só para o nosso município, mas para uma região como um todo. Hoje nós temos um bom entrelaçamento, uma boa relação com os nossos municípios vizinhos, quer seja Barreiros, que é uma praça comercial, Tamandaré, como o polo que é dessa questão ambiental, e também São José, que é nosso vizinho. Assim como com o sul do estado de Alagoas, importando aí Japaratinga, Porto de Pedras, São Miguel dos Milagres, o desenvolvimento da gente é regional. Não é que aqui tenha gasto, ainda tem potencial, sim, para crescer. Estamos na expectativa da vinda do aeroporto, estamos torcendo para que a gente tenha, pelo menos, se não uma duplicação, mas as chamadas terceiras vias nesse mar de morro que a gente tem de Maceió para cá, estamos torcendo para que o governo do estado de Pernambuco restaure, via VLT, uma linha exclusiva turística que vem do aeroporto até Ipochuca, para que a gente aí possa trazer, e a porta de entrada maior é através do norte, possa trazer mais turistas para cá. Estamos avançando, se considerando que somos uma área de preservação ambiental, com relação ao turismo, que é um turismo diferenciado. Estamos aí brigando com o Ministério do Turismo para conseguirmos o suporte para o turismo de reunião com o nosso centro de convenções. Estamos quebrando alguns paradigmas e vem aí o Festival da Lagosta, que é um grande atrativo. Estamos colocando no calendário, de maneira permanente, esses eventos, com uma parceria com o Convention Bureau, e eu acho que esse potencial de crescimento, agora com a vinda de quatro hotéis, sendo deles dois resorts, nós vamos continuar crescendo, sim. Foram os receptivos que têm espaço para a instalação. A alta temporada está aí às portas, depois do ano passado houve um inverno bastante rigoroso, com o excesso de chuvas na nossa região, e se presume, se pressupõe que há uma expectativa muito grande para um aumento considerável do fluxo de turismo para a alta temporada. O senhor acredita que Maragogi está pronta para receber esse aumento de fluxo de turismo? Sim. Primeiro, como você bem disse, nós somos o segundo polo, e, segundo, estamos na moda. Nós temos divulgado muito o nosso município. A força é do turismo interno, é muito forte o turismo interno, tirando os dois resorts que nós temos, o Salinas e o Grande Oca, é que mais movimenta. E a gente tem ocupado espaços de publicidade, de rádio, de divulgação de toda sorte, para que a gente atraia esses clientes para cá, porque o verão chegou. O verão chegou mais precoce, estamos acabando já a estação 200 de agosto, tivemos um inverno rigoroso, não só o ano passado, mas esse ano também. Já no final do ano, para esse ano, nós tivemos uma antecipação do inverno, abril, isso aqui encheu de água, isso atrapalha muito para um turismo de sol e mar. Mas a gente acredita que vamos ter um suporte muito bom. Temos falado com os nossos parceiros de lucros, como os hotéis, os restaurantes, as pousadas. O nosso sistema aquaviário é invejável, inclusive do ponto de vista ambiental. Temos destaque a nível do cenário nacional. E são todos esses instrumentos, juntos, que a gente espera atrair mais turistas esse ano do que inclusive do ano passado, já que a gente está beirando a estabilidade de sair dessa grave recessão.